A Lobo Mal apresenta sábado dia 25 no casqueão do buraco no comitê Pelas 15 horas tarde quente com Papi Chulo e amigos num grande show Olá eu sou o Papi Chulo, estarei com meus convidados Doutor Pan, Mona, Nicaxos, VIP, Sandokazi, Bobobane, King, Vita e Kari Os dois manos, os três, Paulo Cabonda e Bad Day Muito mais não percam Os DJs, Puna, Beleza, Lacral e Desejo Ingressos à venda, dois mil, quase as com direito a um CD de Papi Chulo Não percam o show do Papi Chulo no comitê O casqueão do buraco